E aí pessoal, hoje um vídeo bem diferente aqui no canal, eu vou fazer um unboxing de um par de Technics SL 1210 MK2, eu tenho aqui as minhas MKs, mas aí apareceu um par zero na caixa e aí em pleno junho de 2021, e aí eu não consegui deixar passar em branco, e aí resolvi, como não é uma coisa tão comum ainda mais nos dias de hoje, eu resolvi fazer esse unboxing, aqui as caixas, aqui essa caixa serve para os dois para o 1200 que é o Prata lá, Silver, e o 1210 que é o Black, Black Noir, tem lá, os dois são do 1210, tá bom? Vamos lá! Aqui ó, borrachão, essa proteção aqui, a gente tem aqui o contrapeso, o braço, aqui os acessórios, alinhadores, o alinhador né, que vem nele, aqui o adaptador, esse contrapeso que vai lá atrás do braço, tudo lacradinho, fechadinho, aqui o Shell Technics, lacradinho também, aqui o manual, certificado de garantia, aqui umas instruções, isso, agora aqui, aqui a tampa, vamos lá, zero, sem limitar, aqui o prato, também, bomíssimo, e agora, o Tocadinho, olha lá, olha lá o bichão, pesado né, pesa aí uns 13 quilos, aqui ó, consegue pegar aqui, Technics 1210 MK2, emprego esse cabelo muito baixo, aqui o peso do braço, velho, saudinho, olha lá, caro, fr здоровíssimo, né, aqui, eu quero retirar aqui, deixa eu montar aqui, E aqui o cheirinho. E aqui na outra caixa, o outro. Mas o outro eu não vou abrir, é a mesma coisa. Mesma coisa. Beleza? Então aí foi o vídeo diferente pra ir pro nosso canal, beleza? Como não é uma coisa tão comum hoje em dia, a gente pegar um tocadisco assim, ó. Ainda tem aqui o plástico do ornamento aqui do pitch. Aqui os cabos originais. Tudo aí 100%. É isso aí. Agora eu tô com 4 MKs. Essas duas aqui. E as minhas duas já de uso. Mas tudo super zero. Beleza? Valeu aí. Um abraço.